O que é o Bate? Bora se passar! Eee! Dois! Dois! Ganhou dois! Faz a linha direita de costas! Não tem! Não tem! Não tem que vai chegar! Tá ruim pra ele! Sai gente aí! Isso! Perfeito! Chegou! Boa! Eee! Bate! Vai chubar de novo! Canteira! 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 Tantira! Tantira! Canteira! ul. Obrigado. Isso! Bora surdo! Ok surdo, vai ter parada. 40 segundos. Juta assim! Bate! 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 Bate que sai! Isso! Boa! Boa! Pede uma grande abração! Juta em Brasil! Juta em Brasil só no meio. O professor é muito bem! O professor é muito bem! Juta em Brasil! Juta em Brasil! Juta em Brasil! Juta em Brasil! Vamos, vamos, vamos Chuta ele pra cima, Sury Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe agora, então Vamos, 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 vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Obrigado.